E o Vascão, hein rapaziada? Parece que o Vasco tá firme aí, rumo a Série B novamente. Perdeu em casa, pro Cruzeiro, um golaço de falta aí, a la David Beck. Veja esse belo gol, que deu a vitória ao Cruzeiro aí de 1x0 pelo Campeonato Brasileiro. E ao final da partida, a entrevista do Léo Pelé é bastante abatido e visivelmente emocionado aí. Uma situação do Vasco que não é boa não. É um pouco de tudo, sabe? Eu tô sentindo a posterior e eu não queria deixar meus companheiros na mão nesse momento tão difícil. Foi um pouco, tô no sacrifício, amanhã vou ver o que foi, não sei se foi grave ou não, mas eu queria ganhar o jogo. É difícil, é fácil, momento. Mas o que eu queria hoje era ajudar de alguma forma, não queria sair do jogo de jeito nenhum. Eu pedi pra eles me deixarem no jogo, eles respeitaram a minha opinião, eu mantive até o final. E é isso, levantar a cabeça é difícil falar, sabe? É difícil. Mas tem que levantar a cabeça e seguir. O William vem ajudando bastante, sabe? No momento que a gente precisou, ele tava lá com toda disposição pra nos ajudar. Agora a gente tem 15 dias, 15 dias pra ver o que vai acontecer, esperar se vai vir um treinador dentro desses 15 dias. Desculpa, mas é um momento difícil que a gente tá vivendo. Talvez falte palavras. Mas o que eu queria hoje era poder ajudar de alguma forma, mesmo com bastante dor na posterior. E é isso. Desculpa, porque tá faltando palavras, porque o momento não é fácil.